Bom dia a todos, estou sentado na cadeira do Augusto Santos Silva, ainda Presidente da Assembleia da República, mas por muito pouco tempo, esperemos nós. Esta é a cadeira de Augusto Santos Silva, como vos disse, e ele é candidato por um dos círculos internacionais, por um dos círculos da imigração, onde o Chega está com elevadíssimas projeções e com grande expectativa de eleger deputados. Deputados que, se forem eleitos, poderão afastar Augusto Santos Silva de entrar aqui na Assembleia da República. Ora, se ele não está na Assembleia da República, não poderá voltar a sentar-se na cadeira de Presidente. Digam lá que esta não é a cereja no topo do bolo destas eleições. Mais de um milhão de votos, somos o pivô do regime democrático, mas mesmo assim, afastamos quem mais nos tem atacado e hostilizado, quem não tem nenhum sentido de democracia, quem não faz falta nenhuma a esta casa. O Augusto Santos Silva. Melhor notícia que esta, que não podia haver. Vive estas eleições e vamos com muita força para transformá-nos.